Olá, jovens! Estamos aqui outra vez para mais uma resolução física, tá? Professora Edla dos Anjos, com saudade dos meus jovens. Jovens, vamos lá! Vamos resolver mais uma questão, uma questão de física. O que nós temos aí? Nossa questão 2. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para o lanche. Parando para o lanche. De acordo com o gráfico acima, a velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é... Então vamos lá! Fizemos a primeira leitura. Agora vamos fazer a segunda leitura da questão, identificando os dados do problema que vão nos ajudar na resolução. O que nós precisamos para resolver esta questão. Vamos lá! Segunda leitura. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para o lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é... Então ele está querendo o quê? Velocidade média. O que eu posso extrair desse gráfico? Nesse gráfico eu vou ter o meu espaço. Esse gráfico demonstra o espaço percorrido por essa pessoa, por esse móvel. Então, de carro. Então esse é o espaço percorrido. Aí você pode perguntar, professora, tem um intervalo aí. O porquê que acontece isso? Não tem esse espaço aí do meio não? Como é que acontece? É porque houve uma parada realmente para o lanche. E o que nós vamos estar trabalhando para calcular? O momento 1 e o momento 2. Momento 1. Momento 1. Vai me dar a primeira área. Momento 2. Me dá a segunda área. A junção dessa área 1, vou chamar de área 1, e da área 2, vai nos dar o espaço percorrido. A variação que nós precisamos para aplicar a nossa fórmula. Essa fórmula que vocês estão relembrando aí, tenho certeza que vocês já falaram umas 2, 3 vezes. Talvez já sabem até a resposta. Mas vamos retomar aqui. Então o que nós temos? Eu tenho aqui, fiz um desenho. Claro que o de vocês deve estar melhor que o meu, vocês lembrando aí da sala de aula, os meus desenhos não são os melhores, né? Mas vamos aqui com a professora. Área 1, área 2. Área 1. Observe que nessa área 1, lembrando de matemática básica, física, sempre trabalhando de mãos dadas com matemática. A área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, para eu descobrir a área desse espaço aí, é isso que eu vou fazer. É o que o gráfico me dá. Então eu terei aqui, área 1, aqui na minha horizontal, que eu chamo de abscissa, meu eixo x, 2, vezes a minha altura. 10, 20. 2, 2, vezes 20, 40. Então aqui eu tenho o quê? Quilômetros, certo? Vamos para a área 2, usando o mesmo raciocínio. Área 2, usando o mesmo raciocínio. Base vezes altura. Aqui eu tenho 2 também, na sua base 2. A altura, 10. Está aqui a altura. 2 vezes 10, 20. Área 1, área 2. Temos aí, vou somar. E vou ter a minha variação do espaço percorrido pelo carro. 40 mais 20, nós temos 60. O tempo, 5. 5 horas. Ele dá aqui na questão. E ele já deu, né, direto aí o tempo. Não preciso fazer nenhuma operação para chegar nesse tempo. Então aqui o nosso tempo, 5. 5 horas. Agora vamos aplicar a fórmula aí que vocês já estão, com certeza, já balbuciaram várias vezes. Velocidade média é o quê? Variação do espaço pela variação do tempo. Nós temos 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é igual a 12. 12 quilômetros por hora. Então temos a letra B. Letra B. Retomando aqui, vamos rapidamente revisar a questão. Na questão trata, temos um gráfico. Desse gráfico, o que eu vou calcular? Uso o meu conhecimento matemático. Calcular a área 1 e área 2. A área 1 e 2 é o espaço percorrido pelo carro. Após encontrar essa área, eu vou utilizar o outro dado do problema aqui. 5. São 5 horas, que é o tempo. Utilizo o quê? Aplico esse conhecimento, esses dados aí, aplico na fórmula. Velocidade média, variação de espaço, pela variação do tempo. O que eu tenho? 60 dividido por 5. 60 é a somatória das duas áreas. Foi o espaço percorrido pelo carro. 60 dividido por 5, 12. Por isso, letra B, 12 quilômetros por hora. Jovens, até a próxima questão.